fala família e no vídeo de hoje vamos ver as lendas das batalhas de mcs em 2019 a maioria dos mcs que se destacaram nos anos anteriores rimando em 2019 e apesar do tempo sem batalhar eles continuam rimando muito então bora pro vídeo alves versus m charles batalha que rolou na batalha do museu na edição especial museu versus nordeste desde que eu fui em fortaleza no momento eu vi o seu potencial e o seu crescimento mas chegou lá na mesa eu botei o teu sustento esse menino me serviu uma foi só de alimento sinceramente aqui você é um moleque vou te bater mais do que eu te bati no laelie black só pra você saber é o titulo você é ridículo você vai rimar bem até chuva chegou chegou desanima até chuva tá caindo o teu nível e tua rima eu fui o teu sustento e porque tá de um a um aí isso daqui não é figueirense aquele pão que tu levou na liga cearense mas que coincidência também foi na primeira fase na primeira fase e depois como tá um a um agora vai ser dois o pariu do paciente porque hoje não é agora sinceramente o teu nível aqui só evapora nossa agora é dois eu pra ficar é tudo parabéns salve autoestima é tudo autoestima é tudo autoestima é tudo sim neném cê sabe né meu mano confiança é também agora vai ser dois eu sou assim locão depois dessa batalha tu virou fome a fusão autoestima é tão alto autoestima é tudo autoestima é tão alto mas aqui tu não tem posse mas hoje a minha carreira vai piquer ou isei polo autoestima é tão bom e até não entendi essa memória puka puka tô louco com minha história Falando merda, cê é mongol Igual o Lúcio em monte, correndo no futebol Faleado, sabe? Aqui não é besteira, é o Fábio Assunção Tá no final da carreira Meu Deus, rapaz, tá no final da carreira E Alves vem atrás É que isso se fudeu Respeita que é cancaço virando monstro do museu Dudu vs 90 Essa batalha aconteceu na batalha do Atlântica E foi uma edição de dupla Ei, não suja a geração DVD Mas é uma história, é nóis na fita Se a vida me der limão, eu faço uma limonada Ou espremo nos olhos de quem tá aí que tá na minha vida Então, posso continuar caminhada Sem falar nada com nada Na verdade é que eu falo coisa pra caralho Mas isso dá muito trabalho Porque no final de tudo cês não entendem nada Então, nem vou me dar ao trabalho De tudo é trabalho, vá parar a casa do caralho Perdendo meu tempo, ganhando outro tempo Vamos gastar tempo jogando baralho Não sou wise, mas tenho mais na manga Uma manga no ice, eu faço demais Não espanta, porque tudo fazendo freestyle E é o cão chupando manga Que manco que você morre na curva Sua vida é o limão, eu deixo essa batalha uva Cê tá ligado que sozinha me é vagabunda Vai pra casa do caralho A casa do caralho é sua bunda Tranquilidade é questão de parar para pensar Noventa e chega, pronto, partes terminar Que cê embala cê joga pra lá, você joga pra cá Aqui nessa parada cê senta flipada Mas todo mundo já tá ligado que no fim você nunca fala nada Não é questão de falar nada Puxa os vídeos e bota o slow-mo A questão é que eu jogo pra lá, jogo pra cá Cê não faz firula e no fim não faz gol Então, faça toda a minha parte, minha arte Então vem rebater pra cá Ele é Messi, pega a bola e faz o gol Eu prefiro a canetinha porque eu sou Neymar Mas do mesmo jeito você tá ligado que noventa vai chegando aqui nessa jornada Mano, eu sou tipo ganso Eu nunca avanço, mas eu finalizo essa jogada Pega logo, convença e deixa eu te falar Você só decepção, joga pra caralho, mas não faz nada Você é tipo ganso, todo lesionado Eu sou fenômeno, eu prefiro um churrasco Mas se você botar dentro de campo Mesmo o gordinho sabe, eu jogo pra caralho Eu sempre mudando nesse flow Me chamou de Ronaldinho porque eu sou má Me chamaram de bruxo, mas eu não sou bruxo do futebol Sou bruxo do flow Isso mesmo, você é fenômeno O noventa aqui nessa jornada Você realmente é o fenômeno Que quebrou o joelho com a bola parada O que que acontece, você tá ligado que fica A esbo representa muito Até porque o Dudu não perde pra mim Perde pra mim mesmo Eu me sinto fenômeno, Manu Se você repara no fim Porque eu perdi para a bola parada Mas ainda fui o melhor mesmo na minha temporada Ninguém ganhou de mim Esse bagulho Eu tô parado se tratando de Mike Mas foda-se os views, as skins Manos ainda tem a minha estátua na Nike Tem a estátua na Nike Noventa chegando que nesse caminho Eu sou bem menor do que você Beleza, Ronaldo? Eu sou o Ronaldinho Eu sou o Ronaldo Fenômeno Essa história não se repete Eu sigo o gordinho comendo churrasco E você é bolsominion, fala na internet Vota 1777 A cena não procede Manu, eu prefiro o Messi com a sua camisa Se eu não corro, a camisa cede Porra nenhuma, você tá ligado Noventa chegando E nesta Você é daquele tipo que não fala nada Nem se manifesta Eu dou a minha parada e falo o que eu quero Você tá ligado que é o Mongol E eu quero que se foda Só tipo MC Mas tipo Ronaldinho Só joga o futebol M.Charles vs.Nicolas Rolou na Batalha do Vila Foi na época que os MCs de todo o Brasil Estavam em SP Eu sei que cê vê no Ceará MC será Não sei nessa certeza Sei que cê vê de portal Tenho até o flow Tá, mano, tem fortaleza Tá pra ser seu Da maneira que eu posso Cê sabe agora Que eu te mato Né, meu mano Agora a rima insulta Sabe, né, meu mano Que eu falei que você tem fortaleza Vou te te matar agora Só na catapuça Vou mandando a rima Que eu já posso, ó Como é que eu faço agora Mantenha a conduta Sabe que eu te boto agora Sem luva de boxeador Mas com rima de improvisador Nessa luta Você vai perder de uma maneira Que você não vai entender Caralho, o que que esse cara rimou Nicola Boteira acaba com o cara Que chega todo ano Que os toques no final dos animou Pô, caralho, o que esse cara falou Por isso que eu digo que a rima É uma incerteza Mano, tá, tudo bem Eu falei isso que tu parece Não vem, tá rimando com ligopresa Pô É uma coisa aqui que o Charlie Que nunca vai ser uma mídia Com certeza veja que quando ele Tá batalhando com você Vai tratar hip hop como relíquia Ó, você fala o seu de fortaleza Fala sobre o frontal Pode crer Então por que Valor do frontal Porque o tal qual Você não tem Por que Ó, esse é um excelente Charlie e Mariagaran Só é pra pisar Não tá gostando Volta pra sua casa Maluca Eu tô com o seu passo Vagá Ei, quer falar do meu Porque é dinamite Sabe que eu te mato Até nas periferias A diferença é que esse cara Tem a vacina debochada Eu é Mr. Zacarias Só que eu te mato Só que é vivo Tá ligado, mano Eu já matei o Zen na batalha Pra mim Mr. Charles É só um aperitivo Eu te mato Zacarias Por isso que contigo Eu tô preocupado Por final a morte Ripe Porque eu sou de D Eu te mato É porque eu sou muito atrapalhado Você tá entendendo Isso que eu te falo Tá ligado Ô Maral Não é Zacarias Porque o teu fichale é dor Mas repartir fichale E você não fez o total Ei, fala que eu não fiz o total Fala da minha cima agora Que eu vou mandar Nisso uma decisão mental Zacarias, cala sua boca Você nunca foi digita Inveja de não ser o ator principal Ora que eu não te mato Agora você tá ligado Mano, eu te mato Agora aqui sem caô Fazer uma ligação Tipo de Diva no fichales Só que o talento faltou Quem é o fichales? Praticamente Só que aqui nunca vai ter um problema Não sou o principal Só um forte chupante Que chegou agora Roubando a cena Pensa que você também vai gostar Mas é diferente parte de rima Por que você não consegue nem apostar? Esse aqui é um magulho muito ser humano Esse tipo de argumento Que é escroto Já que ele não conseguiu nascer com talento Ele teve que inclusive roubar dos outros Nesse caso agora eu vou te matando mano Sabe o que eu te mato Eu vou mandar numa balinha Cheguei, mas não foi pra roubar a cena Eu não roubo a cena Ela sempre foi minha E eu não tenho talento Força de vontade Fica preocupado Rock Lee Aqui sem gente junto Mas meu tá junto Tá aprimorado Ei Você percebeu uma coisa Porque você tá só na disciplina Parte de talento Eu tenho força de vontade Fica o pé com a perna quebrada Se sua manta não me arrima Mike vs Nat Cruz E essa batalha aconteceu lá no Villa também E foi uma batalha de casal muito insana Isso eu não sei Nessa improvisada Toma que antes da batalha Sempre decora uma decorada Mas cala Eu tô com uma puta E você tá ligado Mano que você não consegue mandar uma rima Mas olha Eu sou mais de uma ouveia Só que você tá ligado Se a ideia não se engreia Porque te mato nesse improvisado Você é bonito Mas todo mundo tá calado Só se anima que se encaminha Ia falar que você é bonita Ia ser mentira minha Não Você tá ligada Eu só namoro com você Porque eu não tava arrumando nada Os caras já tem um dó de cabeça Rima que é boa Sabe que é uma lenta Ela foi lá em casa Agora a dobó Aproveitou e roubou a cotina da minha avó Só tem uma fita Eu vou te explicar Só tô contigo Eu nunca tava lá Eu não sei transar Mas eu tô com uma fita Eu não sei transar Eu não sei transar Só que essa garota Ainda foi transar E eu gosto Que era bronxa Dudu vs Fael Rolou na batalha da resenha central No desafio SP vs RJ vs IS vs DF vs RS A fama não existe pra quem quer sucesso Então mano Tudo isso aqui é regresso Porque enquanto a minha paz valer dinheiro Eu vou vender minha alma em cada porra de ingresso Vendido ingresso Você tá falando aí que não tem sucesso Escravizaram, deram valores às cores Hoje em dia eu mostro que nas cores temos meus valores Deram valores às cores Que engraçada linha O foda é que nesses valores perderam pra minha Então essa é a cor no gueto Você tem que ser 10 vezes melhor se o assunto for ser preto Eu não perco pra você Até porque isso aqui não é questão de adereço Eu nunca vou perder para você Porque a questão é de valor Não classe social Eu não impõe preço Então põe isso na sua mente Quem anda contigo não corre junto E quem corre é concorrente Então eu não quero vencer de você Porque no final dessa vida os pobres te vão perder Mas eu sou cristalheiro A disputa não é de quem sai antes Sim, de quem chega primeiro Se corre do meu lado Nesse império reino Às vezes minha concorrência É um aparelho de treino E o vídeo de hoje foi esse família Se você curtiu o vídeo Bora deixar o like Compartilhar com algum amigo E deixa aí nos comentários o que achar Tamo junto Tchau 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 Tchau